A gente tem que ter noção de que o que a gente trabalha não é a música que mais aparece na mídia. O rock sempre fica em segundo plano, terceiro ou às vezes mais distante ainda. Mas é uma música que quem gosta, quem trabalha com ela e quem vai atrás, faz por amor. Beleza galera, agora eu vou bater um papo aqui com o Bruno, com o Luciano do Pilantropia. Ambos têm uma história no Underground de Imperatriz, o Bruno mais conhecido da galera aqui, curte muito o Death Metal. O principal tema da conversa de hoje é o evento Metal Cails e a primeira vez que está acontecendo a prévia do Metal Cails. Como surgiu essa ideia da prévia do Metal Cails, qual o conceito que o Metal Cails tenta trazer e as dificuldades de produzir um evento dessa magnitude? A história do Metal Cails é uma história longa já, a gente está no 22º evento. É a primeira vez que a gente está trazendo uma banda de fórum, uma banda gringa para cá. A gente já trouxe um aumento, uma banda americana, já trouxe o Strike Master, que é uma banda do México. Já trouxemos também o Master, que é também uma banda americana. Esse ano fizemos um Superfist e vamos fazer um imposto que é na Suécia. Sempre uma ideia na verdade da banda, quando a gente pintou a Banda Morto, não existia eventos regulares. Esse imposto que em Caracuz, isso era há 10 anos atrás. E a gente começou fazendo um evento com bandas locais, e começou trazendo bandas de fora, e foi fazendo mais contatos, para dar uma força também, para que outras bandas surgissem aqui em Peratrines. E hoje, no caso da Quarta Volta, que é um evento também tradicional aqui na cidade, que o Luciano faz com a galera da filotropia, a gente resolveu unir essas forças para estar fazendo uma prega no Metal Caos, que vai ser dia 2, lá no Eventos Públicos Pronto. E agora, hoje, na Quarta Volta, a gente vai estar contando com a Puri Ivo, com filotropia, com o Violente e com o Freedom. Entendeu? E isso é mais para estar aquecendo as turbinas, para a galera estar se preparando para o dia 2, para ver o que fosse. Esse ano da banda filotropia, a filotropia explodiu das bandas mais tradicionais para a galera que curte igual aqui em Peratrines. Então, como você tem visto a cena? Como você vê esse crescimento, essa expansão? Qual a sua perspectiva para o evento, o aprendizado? Como é que você processa isso? Eu vejo isso de uma forma muito positiva, porque o Bruno acabou de falar, que é até engraçado a gente ouvir isso. Muita gente na cidade não conhece o Bruno, e muita gente não sabe que esse cara aqui já trouxe banda da Suécia, do Canadá, dos Estados Unidos, do México, para tocar aqui em Peratrines. E isso nem a nível de prefeitura, de estado, não costuma acontecer isso, bandas internacionais. Vê bandas de nível nacional aqui, mas bandas de renome internacional são trazidas aqui para a Peratrines, pela iniciativa do Bruno. Isso é uma coisa muito interessante, porque a gente trabalha na contramão do sucesso popular. É porque hoje a gente, o que que a gente vê? A música é descartável, não recriminando, mas assim, a música que faz sucesso hoje, que de seis meses aparece, é o que atrai multidões. E a gente não está fazendo isso porque a gente está ganhando muito dinheiro com isso, faz por amor à música. Então, participar dos eventos que o Bruno promove aqui já há vários anos e até décadas, tem quase dez anos já que a gente está fazendo isso aqui, é muito bom para a gente. Eu sei que eu tenho uma participação significativa nessa questão de trazer o rock'n'roll para o mundo, porque eu trabalho numa linha mais popular, faço show em casas de show aqui da cidade, que são tradicionais, que sempre levavam bandas de forró, de sertanejo e outras coisas, e agora inclui banda de rock'n'roll na programação, não só a Pinotropia, mas outras que surgiram depois também. A gente sabe a responsabilidade que a gente tem de trazer isso. Agora, a minha expectativa é sempre a melhor, porque é muito bom ver que a galera mesmo aqui, que muitas vezes podia pensar assim, o Bruno pensava assim, o que é o sol, eu quero mais, o que é o sol, eu quero mais. Não, a gente corre atrás e faz, e no caso do Bruno, que eu mais admiro ainda, trazer bandas de fora do país para a Kipra Imperatriz, eu não sei qual que ia ser esse cenário aqui em Imperatriz, se não fosse o Bruno, que é uma coisa que ele mesmo faz. No meu caso, eu corro atrás de popularizar a música, a boa música, o rock'n'roll, tocando em outras casas e tal, e isso é muito gratificado para a gente, e me traz uma expectativa muito grande, como você falou, o interesse que passou aqui, que é o próximo evento, que é mais um grande evento de bandas internacionais aqui na cidade de Imperatriz, minha expectativa é das melhores possíveis. Eu ia estar tocando no dia, eu tinha o contrato fechado para tocar no dia, eu cancelei no contrato, porque eu estou correndo atrás disso, estou trabalhando em prol de fortalecer essa cena aqui, eu estou cancelando o contrato, deixando de ganhar dinheiro no dia para poder fortalecer essa cena. A gente une forças, trabalhando de forma diferente, a gente une forças com o mesmo objetivo, trazer boa música e trazer a música alternativa para uma cidade que se não tivesse iniciativas particulares, não teria isso, está correndo atrás disso. Qual a dificuldade maior, como é o processo, como está o processo de produção, não é mesmo desse tamanho? A verdade, acho que a dificuldade já começa a partir do momento que eu não vivo disso, entendeu? Na maioria das vezes, na maioria, esmagadora das vezes, além de estar trabalhando em um evento, eu ainda tenho dinheiro no bolso ainda, muitas vezes, para estar cobrindo algum tipo de trecho disso. e isso, então, a dificuldade maior é essa, é apoio e patrocínio, patrocínio adentos, tá? Empresas, tanto de empresas, de prefeitura, estado, enfim, aqui a gente não tem apoio disso, entendeu? Se tem alguma empresa no cartaz do Metal Caus, ali, é algum metalheiro que está ajudando o Metal Caus. Porque esse metalheiro, como está aqui na empresa, ele quis ajudar, entendeu? Então, não é uma pessoa avulsa que quer divulgar a marca dele, que quer estar fazendo um evento, porque essa questão de evento internacional, de piratriz, que a gente fala, não é só do nosso. Aqui. Me diz assim, tem DJ internacional aqui? Não vem tocar. Vem banda de qualquer outro estilo internacional tocar aqui pela atriz? Não vem, entendeu? E as bandas que a gente está trazendo, não são bandas que, ah, porque é de fora, e vamos fazer aquele oba-oba, não. São bandas de renome, entendeu? O Enfosse é uma banda hoje, e vamos dizer assim, é a banda que está na moda na Europa, nos festivais undergrounds na Europa, é a banda mais solicitada. E a gente está trazendo aqui para a atriz. Então, nesse metal caldo aqui, a gente tem ajuda assim, é o Luciano que ajuda, é o Marquinho, é o Ícaro, é o Fer, é todo mundo. Quando eu falo patrocinador, patrocinador é todo mundo que vai no evento, paga o ingresso, entendeu? Paga o ingresso, aquilo ali não é o ingresso, não é o modo de ver. Aquilo ali é só contribuição do patrocínio do evento. Porque todo mundo indo no posto, indo no evento, aí a gente vai pagar o evento, e todo mundo está fazendo mais eventos. E a questão de estar trazendo essas coisas para cá, porque a gente já tem muito tempo, ele está fazendo evento, o fecho todo também, o patrocínio de fora, vários lugares também, a gente já tem um certo, uma rede de amigos ali já, que todo mundo já sabe, o que a gente faz, 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 a gente nunca deixou pagar uma banda aqui, nunca deixou pagar um fundo, a gente sempre fica com os nossos compromissos, então as pessoas buscam a gente, para que a gente está fazendo esses eventos. você vê a cena, a profissão, para que eventos dessa magnitude continuem acontecendo? Eu vejo sim, porque o que a gente vê, é que vai melhorando, vai crescendo, é um crescimento lento, e como o Bruno expressou agora há pouco mesmo, é um crescimento que chega a ser a ponto, de animar a gente financeiramente, para fazer essas coisas. Eu fico preocupado em colocar a gente aqui, por exemplo, eu tenho um trabalho aqui, que é fazer a quarta rock, toda semana aqui no Matipit, na Beira Rio, a gente faz a quarta rock, às vezes eu fico preocupado, porque se de repente o cara colocar uma banda de pagode, uma dupla sertaneja, talvez ia dar mais gente, mas o cara coloca, e a gente esforça, e corre atrás, e consegue colocar mais gente, e a gente vê que está tendo crescimento. Essa galera que gosta, realmente, depois que eu começo a ver, o que está acontecendo, tem uma contrapartida, com o esforço que a gente faz, que é lenta, gradual, mas a gente enxerga, não como um investimento a curto prazo, que a gente vai fazer um evento desse, que isso vai ganhar a grana, não, mas a gente vê que está fortalecendo a cena, isso é gratificante pra gente, a gente faz por isso. No meu caso, é um pouco mais complicado, porque o Bruno filmou aqui, ele não vive disso, no meu caso, eu e os outros integrantes da banda, vivemos de música, exclusivamente do trabalho da banda, mas nesse caso de eventos, voltados especialmente pra galera, do rock and roll mesmo, a gente se sente animado, como você está perguntando, eu me sinto animado, acho que também porque a gente vê, que vai ter uma resposta aos poucos, não seja tão imediata, quando a gente não cria com isso, mas que há uma resposta evolutiva, ela existe, e tem acontecido nos eventos, com as fotografias, nos eventos da pandemia, inclusive. Beleza galera, eu conversei aqui com o Bruno, com o Luciano, agora eu queria pedir que ficasse um recado, um convite, pra toda a comunidade do Underground, aqui do Brasil, seja à vontade. Galera, se você gosta de rock, se você gosta de boa música, para pra pensar, a gente vive curtindo uma coisa, que é feita muito mais de atitude, do que de aparência, ou de postura, a gente pode jogar o cabelo crescer, fazer um tatuagem e tal, mas o que conta na música, a gente gosta, é atitude. Se a gente tiver atitude, de participar desse evento, juntar uma grana, uma semana, duas, ou um mês, pra ir lá pagar a entrada, ser um patrocinador, um participante, a gente está garantindo, que isso seja uma história, que tenha continuidade. Você não vai perder nada, se você for prestigiar, uma banda internacional, aqui em Imperatriz, porque você não vai encontrar, outra galera, pra fazer isso, junto com o Bruno, organizando o Metal Calcimbo. Vá prestigir, e sinta o prazer com a gente, de ver essa cena crescer, e ver que não é só, um estilo de música, que impera, numa cidade, ou num país. Sempre vai ter alternativa, e a gente está aqui, pra apoiar a alternativa. Acho que o Luciano, já falou tudo aí, né? Eu acho que fica só um convite, aí pra você, que gosta de rock, então, contando a vertente, se é defmetro, thrashmetro, refmetro, rádio e rock. Bom dia, a banda que você, talvez nunca sonhe em tocar, um V, talvez possa se tocar aqui, pra Andressa. Mas isso aí, é uma coisa comitinha, que a gente está falando, igual o Luciano Clante, vai construindo aos poucos. e merode. E aí, Obrigado.